Meu Filho Quantas vezes acalentei meu coro E cantei pra não lhe ver chorar Quantas vezes me zaguei com você Mas meu desejo era lhe educar Hoje, filho, te vejo crescido E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fruto de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Foi sem querer que ela me perdoa Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver eu vou sempre te amar Hoje, filho, te vejo crescido E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fruto de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Foi sem querer que ela me perdoa Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver eu vou sempre te amar Te amar, meu filho, eu vou 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 te amar